Minha alma de amor sedenta Do arco sem rumo e sem Deus Minha alma de amor sedenta Do arco sem rumo e sem Deus Anda a merced da tormenta Desse mar dos olhos teus Essa viva viva toda Que me quedas hora a hora Essa viva viva toda Que me quedas hora a hora É o que a minha alma te dá Quando de amor por ti chora É o que a minha alma te dá Quando de amor por ti chora Se eu um dia te perder Jorarei virada aos céus Se eu um dia te perder Jorarei virada aos céus Que os perdões que Deus me dê Meu amor são todos teus Que os perdões que Deus me dê Meu amor são todos teus É uma causa perdida O ser proibido amar É uma causa perdida O ser proibido amar Cai para do amor Na vida Só mais devia cantar Em o lar do amor na vida Só mais devia cantar O ser proibido amar Amém Que os perdões que Deus me dê Que os perdões que Deus me dê Que os perdões que Deus me dê Obrigado.